Para quem não me conhece, meu nome é André de Mello e esse é mais um vídeo do canal Store. Mantendo a linha de unboxing que eu vim fazendo meus outros vídeos, só que mudando um pouco o foco de X-Metal para a linha Allmater, que são os óculos de plástico, eu trouxe da minha coleção um dos meus óculos favoritos, que é o modelo Gascan, só que numa edição especial bem bacana. Então fica até o final do vídeo, se inscreve se não é inscrito e acompanha aí. Bom, antes de ir para o unboxing, vou dar uma introdução bem rápida sobre esse modelo, que é o modelo Gascan, que é um desse daqui. Não é esse do unboxing, esse é o mais simples, esse é um blackmate, que é um preto fosco com lentes polarizadas. Esse modelo foi inicialmente lançado em 2005 e ele é um pouco controverso em relação à ideologia da Oakley naquela época, porque a Oakley sempre fazia óculos muito futuristas, com design bem arrojado, e pode dizer que esse modelo é um modelo bem simples. Só que ele é um óculos que teve muitas edições e muitas cores de frames e combinação de ícone com lente. Foram mais de 100 modelos e um dos meus favoritos, que é o que eu tenho na minha coleção, é uma Gascan Chip Fuse. Então acompanha aí que eu vou fazer o unboxing dela agora. Bom, vindo agora para o unboxing, antes de começar a abertura da embalagem, vou dar aquela breve introdução igual eu faço em todos os outros vídeos. O unboxing, para quem não conhece, é o ato de abrir um produto novo, fazer desde a abertura, desde o rompimento do lacre, fazer toda a abertura e mostrar todos os detalhes desse produto como é, em relação à sua embalagem também. Mas como não é um produto novo, é um produto que já foi aberto e já foi utilizado, vamos se apegar apenas à experiência de estar recebendo um produto de maneira completa e novo como esse, ok? Vamos lá. Bom, como eu já disse, esse é um Gascan, uma edição Chip Fuse. O Chip Fuse, para quem não conhece, ele é um design de carros bem renomado nos Estados Unidos e ele fez essa parceria com a Oakley, na verdade não uma parceria, mas foi só uma edição desse Gascan em 2007. Como eu já disse no começo do vídeo, o modelo é de 2005, mas essa edição Chip Fuse foi em 2007. Como ele é um design de carros, as cores dessa edição do Gascan foram também inspiradas em um carro, que é um Ford do ano 32, inspirado em alguns aviões caças da Segunda Guerra Mundial. Aqui um pouco da embalagem. Um pouco diferente dos X-Metro que eu trouxe nas primeiras unboxings, eles não acompanham a medalha. Como já de costume, a papelada de garantia, que acompanha todos os modelos. O restante da documentação. E o bacana, muitos óculos de edição limitada, vinham com alguns postres. Aqui alguns dizeres sobre a coleção. E aqui a foto do carro no qual o óculos foi inspirado. Como também já é de costume, ele vem em uma micro bag, essa já estilizada. Por conta da edição. E um lado leva o logotipo Chip Fuse. Do outro o nome do modelo do carro, que é o P32. Aqui o modelo em questão. Como já disse, o modelo é aquele mesmo que eu mostrei no comecinho do vídeo, porém estilizado. Ele leva as cores do carro. Como você pode ver, a frame na parte externa. É como se fosse de aço escovado, de alumínio. Ela tem até as ranhuras. Os ícones laranja. Fazendo alusão às cores das rodas do carro. A parte interna, como é no interior do carro também, um verde oliva. Aquele verde conhecido como verde militar. Aqui a escrita que já é comum do óculos, Gascan. E a assinatura da edição de um lado Chip Fuse. Do outro lado o modelo do carro P32. E aqui o número de SKU. E para quem não sabe o que é SKU, já deixei um vídeo no canal. O nome do vídeo chama Verdadeiro ou Falso? Como descobri. E lá eu explico certinho o que significa esse número de SKU. Bacana também das lentes. Bem na lateral dele. Leva uma assinatura. Que é a assinatura do Design Chip Fuse. O óculos, como eu já disse no começo. Ele é um modelo bem simples. Só que acredito por ele se tratar de um óculos que foi um clássico. Muita gente adquiriu desde o seu lançamento. Acho que foi bem viável fazer diversas edições com ele. Um pouco dos detalhes do óculos. Um pouco dos detalhes do óculos. E colocando aqui de maneira completa. Ele acompanha a micro bag. Diferente dos outros, além da documentação, ele acompanha um pôster. E a caixa estilizada do modelo. Então, como eu sempre digo no final dos vídeos de unboxing. Eu achei bacana trazer nesse formato de vídeo. Pois é um óculos que ainda assim é fabricado. Porém, não nessa edição. Essa edição somente foi em 2007. Então, é uma edição que já tem 13 anos. Que já foi lançada. E acredito que não é todo mundo que conheça. Então, já fica uma oportunidade bem legal. Pra quem não conhece. Então, mais uma vez. Quem gostou do vídeo, puder deixar um like. Isso me ajuda bastante. Me ajuda ainda mais. Quem não é inscrito, se inscrever. E se você já é inscrito, ativa o sininho. Porque toda semana eu trago vídeo. E eu vou tentar mais pra frente. Trazer pelo menos dois por semana. Beleza? Fica aqui mais uma vez. Meu muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.